Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. No Paraná, uma discussão entre vizinhos terminou em morte. O motivo, acreditem, senhoras e senhores, absurdo, Brasil? Uma dívida de cartão de crédito. Quem empresta, não presta. Não se empresta. Ótimo, antes de se chamar a matéria da Carla Ribeiro, aprenda, não se empresta. Algumas coisas não se emprestam. Arma, carro, cartão de crédito, folha de cheque e esposa. Empresta. Quem tem coragem de emprestar aqui? Meu. Se quer me empresta um carro, eu preciso. Eu pago o seu aplicativo. Toma dinheiro. Vá, vá, meu filho. Que o meu carro vou sair com ele agora. Vá, vá. Sabe por quê? Se bater. Desculpa. É o máximo. Eu vou pagar a parcelada. Vai ser uma miséria. E outra. A tal da recomendação. A tal da recomendação. Eu lembro do dia que eu precisei pegar um carro. Fulano. Empresta o seu carro, Pedro. O cara disse, tome. Agora, detalhe. Não ligue o som não, porque está arranhando a bateria. Outra coisa. O acendedor de cigarro não acenda não. Se você ligar, ele está ficando. Outra coisa. A luz, olha. A luz, a baixa, ela está ao contrário. Em vez da baixa, ela é alta. E outra. Eu te some? Fique. Eu vou de ônibus. Fique. Olha, lembrando que está sem estépia. Está vazando gasolina para o suspiro. Ah, peça quem quer. Pega um carro desses. Amigo, eu vou a pé. Toma o seu carro. Só quem sabe é o dono. Certas coisas não se emprestam, nem pedem emprestado. Olha. Uma morte. Por causa de quê? Cartão de crédito. Carla Ribeiro. Solta, Carla! É isso mesmo. Eu não entendi quem está devendo quem. Lani, eu não entendi. Ninguém, até agora, ninguém sabe quem está devendo quem. Olha, pelo ódio do motorista, eu acho que ele é o dono do cartão. Porque chegar a esse ponto, que não justifica. Mas pelo ódio, deve ser o do motorista. Que foi lá cobrar. E aí? A fatura. Não, tem ou não, tem ou não, tem ou não. Começa a discussão. Não se empresta. Olha. Quantas pessoas sujaram o nome por emprestar crédito. É uma coisa muito séria, muito séria. Crédito é uma coisa muito séria. Eu me lembro que lá em Palmares, Pernambuco, nos anos 80, tinha muito isso. Fulano, compra um sapato para mim no teu nome. Aí o cara chega lá e diz, bora. Aí quando chega lá, diz, pode também botar um cinto? Uma carteira. Bote. E essa carteira? Pode, pode. Uma calça jeans, que é para eu brincar no parque de diversão no dia 8 de dezembro. Bota. A camisa. Posso botar a meia e uma cueca? Olha o pacote. O cara não comprou nada para ele. Equipou o caba, o amigo. E no dia do pagamento? Cadê? Perdi muitos amigos que perderam, sabe? E outra coisa. O cara que está devendo, ele se intriga. Pode tirar. É, não é? Ele se intriga. Ele vai cobrar e se chate. Ele se chate. Ele não quer ser cobrado, não. Ele fala, também, menino? Já está me cobrando só. Faz só seis meses. Fica magoado. Se intriga da pessoa. O cara que está devendo, ele fala. Espera aí. Quem está devendo, não é ele? É, mas ele deixou de falar comigo. Está com raio de mim, não sei porquê. É, não passa na mesma rua. O GPS dele já cortou. Entra à direita. Saia lá no outro lado. Rapaz. Não faça. Não faça. Por isso que eu dei a melhor não emprestar. Ô filho, não posso. Estou acabando de pagar uma parceria. Eu estou acabando de pagar uma negociação. Tem desculpa para tudo. Depois que inventou desculpa, ninguém apanha. É só você dizer, olha, eu não posso. Eu estou acabando de pagar um acordo que eu fiz com esse cartão. Essa operadora quase que tomou até meu sonho. Pelo amor de Deus, não faço, não. Saia. Não faça. Tem que ser uma coisa muito de necessidade. Um remédio. Tá bom. Um amigo meu, uma família que a gente conhece, se queira, estou desesperado. Olha. A médica passou agora. Olha quanta de receita. Aí eu vou. Aí eu digo, tá. Não me pagar, o menino morre, viu? Não que eu estou rogando praga, né? É, mas eu dou, né? Eu vou comprar. É. Eu vou emprestar. Se não devolver, o menino morre. É a promessa. Diga, vá. Vá. Prometo. Pronto. Aí, você que sabe. Pague se quiser. Ele já vai dormir com a consciência pesada. Ele diz, meu Jesus, que o menino fica curado, né? E é até bom que a energia, o menino cura. É de polo. Coloca ele aqui. É de polo. É de polo, é de polo. É de polo, é de polo. Que dá uma bolacha nesse vagabundo, isso sim. O bom é quebrar a chave, né? Eita, pedimos. E agora? Abre lá dentro, não quebrou o cabo de aço, aquele que abre a mala. Ô, Ed, já emprestou o cartão de crédito pra alguém ou pegou emprestado? Nunca. Nem pegou, nem emprestou. Não, não pego também, porque depois não tem como pagar. E pra comprar ingresso fiado do jogo, você compra, né? Não, aí é o avante. Aí você paga por mês certinho e vai em todos os jogos do Verdão. Mas me diga mesmo. O cara separa o dinheiro da família, da feira, da boia, pra pagar ingresso de jogo. É um crediário. Ei, é um crediário, bicho. Ei, me diga mesmo, o cara vai ficar pagando ingresso pra ver 12 machos. 12, não, 24, que vai ter de uma bola. Não é? Ei, ainda pede. Me diga mesmo, qual o prazer, rapaz? E no final, sai lá no tapa, né? As torcidas organizadas, tamo ele burro, tamo ele tapa. Isso é diversão de ninguém. É gostar de sofrer, isso é masoquismo. Isso não é torcedor. Meu Deus, tenho pena de você, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.